Sei porque deu bem a vida inteira Sei nunca deste amor fazer alarde E agora ando para aqui numa canseira Pois não encontra-me a mim E para te deixar é tarde Se alguém me pergunta qual foi o erro E ai que foi a morte até mais não Foi culpa deste amor a que me ferro Como um erro atrás do erro E há já eu sem perdão Assim que te escolhi rei Porque vivei para ti rei Qual que esta paz já me esmaguei Coração E se fiz bem ou não, não sei Seguiu de olhar e rei E quando quis voltar e rei Mas lembrei depois que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei Foi ele o erro pelo lado Que fez nascer em nas ideias loucas Foi ele termos sempre ao nosso lado O desejo acostumado Ao poder das nossas bocas Foi um erro a cada chora que trocá-me Foi ele da manhã na escura Depois de tantos erros que me andam Afinal há uns errar Pois só Deus não sabe errar Assim que te escolhi rei Querer viver para ti rei E rei E rei Qual que esta paz já me esmaguei O coração E se fiz bem ou não, não sei E rei Segui o teu olhar e rei E quando quis voltar e rei Mas lembrei depois que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei Segui o teu olhar e rai, e quando quis voltar e rai, mas reparei depois que o erro era dos dois, e foi o que eu encontrei.